Vem tocando bola aqui no Divertude, bom, ó, vocês me conhecem e sabem que eu sou doidão Vamos ver quanto tá pagando aqui as casas de aposta pra esse jogo Opa, ó, já vi aqui a novidade Próximo time é marcar esporte pagando 5 Próximo marcador esporte 5 Ó, vou colocar 20 Vou colocar 20 Calma aí, 20 reais Se ganhar é 100 20 conto Vamos lá Peraí Feito Feito 20 conto pro esporte fazer o próximo gol, hein Cruza os dedos Pra cima, leão da ilha Calma, calma, que o lance tá sendo revisado Lance tá sendo revisado, ele marca pênalti pro esporte É gris Rapaz, eu sabia que o Dio ia faturar, hein É hoje Pênalti pro esporte Ô, entrega a bola pro Wagner Love aí, por favor, véi Deixa a Love bater Deixa a Love bater aí, responsável Isso, isso Wagner Love pegou a bola Pênalti pro esporte e lá vai Wagner Love Deixa eu ver como é que tá o andamento aqui das casas da aposta Vixi Tá me dando 80 conto pra correr 80 conto pra correr Eu sou doido, eu sou maluco, é Eu sou maluco de correr com 80 reais Wagner Love pra cobrança Um dos melhores, se não o melhor batidor de pênalti na atualidade do futebol brasileiro Ele joga muito, é craque Wagner Love Não costuma pipocar não Não costuma perder pênalti não Wagner Love Vamos pro Messei, Wagner Love Para que o Wagner Love Toma a distância Para a dia Bateu Wagner Love Oxô, xô, 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 xô Posta Inexpulsável Idoso Brabo Rui Ele recuou a bola pro goleiro, velho Inadmissível Pô, porque eu não corri com os 80, velho O que eu não corri com os 80, irresponsável Segue um pro equipe do esporte e um pro juventude Parte um nenê pra cobrança, lançamento pra área Gol dos caras Vagner Love, irresponsável Perdi, perdi Cadê esse idoso Dois pro juventude e um pro esporte E as conselhas Aaaaaah 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 Obrigado.